Um canal de comunicação dedicado à comunidade, que abre espaço para divulgação de ideias, manifestações culturais e tradições. Essa é a Rádio Comunitária. E um plano quer garantir que todos os municípios brasileiros tenham pelo menos uma emissora comunitária autorizada. A estação é 98,1. Nos microfones, estudantes da rede pública de ensino misturam informação e música em um programa sobre o período da ditadura. Você está ouvindo o programa Raízes Sonoras, aqui com os estudantes do Sede Vale do Amanhecer. O tema de hoje é a ditadura militar. A Utopia FM está instalada em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. A Rádio Comunitária recebeu autorização para funcionar em 2006. O foco principal da emissora é a educação. Qualquer projeto que a gente faça, desde o Rádio Diversidade, que a gente fez o primeiro, o Rádio Diversidade Ambiental, e agora a gente também está fazendo Raízes Sonoras, eles envolvem os estudantes. Essa é a ideia, trazer os estudantes da rede para que eles possam ampliar a visão de mundo. Essa é a ideia que a gente tem aqui. Para os alunos, é uma oportunidade de conhecer mais sobre os temas que envolvem a cidade. A gente apurava um tema de Planaltina, como violência, vários temas de Planaltina e debatia. Consegue juntar todas as pessoas da comunidade, porque as pessoas aqui podem se expressar. Como a Utopia FM, existem outras 4.500 rádios comunitárias espalhadas pelo país. 68% dos municípios brasileiros têm pelo menos uma autorização para a radiodifusão comunitária. É a comunicação feita pelos moradores e para os moradores das cidades. Uma das ouvintes é a empresária Maria de Fátima, de 62 anos, dona de uma loja de roupas de Planaltina. Há dois anos, ela acompanha a programação da rádio comunitária. Eu percebo, assim, também a contribuição dela com os jovens, nos projetos, na cultura. Está muito inserida na cultura e, de modo geral, é bem, assim, variada a programação. As rádios comunitárias não têm fins lucrativos e não podem ter vínculos partidários ou religiosos. A participação da comunidade é fundamental. O funcionamento desse tipo de emissora é autorizado por meio de outorga. O processo começa com a publicação, pelo Ministério das Comunicações, de avisos de habilitação para cidades específicas. A partir daí, as associações interessadas têm até 60 dias para apresentar a documentação. Por lei, a partir do momento em que o processo chega ao Congresso Nacional, se essa outorga não é deliberada no prazo de 90 dias, o Ministério das Comunicações emite uma licença de funcionamento em caráter provisório para a rádio comunitária. Bom, aí, depois que o Congresso Nacional delibera e aprova aquela outorga, ele informa o Ministério, publica um decreto legislativo, informa o Ministério e o Ministério emite uma licença em caráter definitivo. O presidente da Utopia FM é um dos fundadores da rádio e diz que o esforço vale a pena. Qual que é o papel de uma rádio comunitária? Eu diria que é expressar os anseios e as dificuldades da comunidade onde essa rádio está inserida.